O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Enquanto as principais companhias de videogames do mercado sempre brigam e condenam a pirataria de seus jogos, a Rockstar, como sempre, está inovando, está indo contra a curva e sempre trilhando o seu próprio caminho. Com a Rockstar Games é diferente. Ao invés de você ir lá e piratear o nosso jogo, a gente vai piratear o nosso próprio jogo para vocês. E o melhor, você, otário, vai pagar por isso. Porque, pessoal, veja bem. Recentemente, um vídeo foi solto na gringa no YouTube do youtuber Vadim M, justamente relatando o estado deplorável da versão da Steam de Manhunt, um jogo clássico da Rockstar da época do PlayStation 2 que tem uma das piores medidas de antipirataria que a gente já viu na história. Basicamente, em suma, se você comprar Manhunt oficial na Steam hoje, o jogo é todo bugado, todo fudido. E olha só que idiota, a Rockstar disponibilizou na Steam a versão de Manhunt pirateada. Basicamente, eles não desativaram as medidas de segurança dele quando eles colocaram o jogo na loja. E se você jogar Manhunt oficial pela Steam, na hora de jogar o jogo, o jogo não funciona, pois medidas de antipirataria estão ativas, ainda estão de pé, e você não consegue zerar o jogo. Isso daqui, a gente vai entrar mais a fundo ao longo do vídeo e explicar pra vocês isso tudo, mas fato é que esse vídeo aqui gerou muito debate, esse vídeo aqui abriu os olhos de muita gente pras porquices da Rockstar, e descobriram agora, meus amigos, outra porcalhada. Descobriram que não só o Manhunt tá rodando com uma versão não liberada na Steam, uma versão tecnicamente de pirata, uma versão tecnicamente forjada na Steam, que você tem que pagar por isso, mas Midnight Club 2, um clássico também de Playstation 2 da Rockstar, está disponível na Steam, e saca só, a versão da Steam que você baixa ao comprar o jogo é uma versão craqueada. Sabe Fit Girl? Sabe Razer 1911? Essas versões craqueadas são as versões vendidas oficialmente pela Rockstar na Steam. Você paga full price num jogo craqueado por hackers. Meus amigos, se isso daqui não é um suco de Brasil, se isso daqui não é uma das palhaçadas de grau maior que a gente já viu na história do mundo dos games, eu não sei o que é. Estão fazendo a gente de trouxa e estão cobrando a gente por jogos piratas. Puta que pariu, Rockstar. Galera, quem falou com vocês é o Lionel da Central, e agora o White, a gente quer debater com vocês e explicar essa situação, que honestamente é uma das situações mais absurdas e idiotas que eu já vi na minha vida. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Mano, que loucura é essa, velho? Já pensou se abrir um jogo na Steam? E o que eu vou falar agora, muita gente vai entender, tá? Quem já craqueou um jogo vai entender. Você abre lá o game e para instalar aparece lá o launcher da Codex, tá ligado? Com a musiquinha. Já pensou? Que loucura. Inclusive fica a minha dica aqui, tá? Tá na hora de dar o troco. Os hackers aí, ó, que craquearam o jogo, agora mete o processo da Rockstar. Tá usando a versão de vocês, velho. Vocês vão deixar assim na caruda mesmo? Pô, se fosse vocês, a Rockstar ia dar processo. Agora tem que ser o contrário também, velho. Cara, que absurdo. Os caras literalmente passam décadas lutando contra piratas, derrubando o site de piratas, processando piratas. E aí, enfim, a hipocrisia. É, adoro então o troco. Você vai ver os jogos que eles vendem. É jogos craqueados, com assinatura digital dos hackers que craquearam jogos. Puta que pariu. Então vamos lá, pessoal, para explicar a história, né? O VRM é conhecido por fazer muitos vídeos do universo da Rockstar, dos jogos da Rockstar, mostrando missões cortadas, ferramentas de desenvolvedores, conteúdos betas, enfim, conteúdos que você não sabia sobre os jogos da Rockstar. E a premissa desse vídeo aqui de Manhunt é justamente isso que eu expliquei. Mostrar táticas anti-piratarias secretas dentro do jogo. Então, pessoal, o que acontece? Para você entender a lógica disso tudo, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Há muitos anos atrás, na época do Play 1, na época do Play 2, quando a gente não tinha essa questão de DRM, quando a gente não tinha essa questão de jogos always online, que você precisa de conexão na internet, era muito fácil craquear jogo. Mas era muito fácil piratizar jogo. Porque basicamente você ia lá, utilizava um software para burlar o sistema de CD e depois salvava isso como um software novo. Por isso que você vai na feirinha e até hoje tem muitos discos de jogos de PC clássicos disponíveis por 5 contos, 10 contos, assim, fácil. Por quê? Porque era muito fácil de craquear, era muito fácil de hackear esses jogos, de piratear esses games. E já que era muito popular esse conceito, já que os sistemas de segurança da época, anti-pirataria, não eram muito eficientes, eram facilmente burláveis, começou-se a criar na indústria, naquela época, um conceito de medidas anti-piratarias secretas. Então, por exemplo, jogos que tinham versões piratas, jogos que não estavam rodando com o CD original no seu computador, jogos que não estavam rodando, né, com os dados corretos no software, ele identificava que ele estava rodando numa versão pirata e ele acionava mudanças internas do jogo para foder com a vida do pirata. Dependendo do jogo, podia ser algo inútil, até algo que transformasse o jogo em algo injogável. Por exemplo, você sabia que GTA Vice City, se você jogar ele numa versão pirateada, a cidade sempre está chovendo? Sabia dessa? Eu não sabia disso não. Então, é uma medida de anti-pirataria que a Rockstar botou no jogo para tentar fazer o quê? Com que os jogadores não tenham interesse em jogar o jogo. Tipo, o cara foi lá e pirateou, sempre vai estar chovendo. Porra, comprei o jogo e é para ser Miami, é para ser bonitão, mas só chove nessa porra. Porém, no caso de Vice City, muitas pessoas foram lá e jogaram o jogo pirata e não estão nem aí. Pensaram, nossa, está chovendo o tempo todo. Ou bugou, ou o jogo é para ser assim mesmo. Está rolando tempestade lá na Flórida, foda-se. Isso não impediu as pessoas de continuarem jogando GTA Vice City. Já, por exemplo, no GTA San Andreas, já tinha outros sistemas. Com o Manhunt, esse vídeo aqui do Vadi mostra que, basicamente, tinha um sistema de anti-pirataria dentro do Manhunt que, por exemplo, o jogo tinha um bilhão de portas e portões que você tinha que atravessar durante as fases. O sistema funcionava que, a partir do momento que o jogador que tem uma cópia pirata abre uma porta, todas as portas do jogo se fecham para sempre e você nunca mais consegue avançar. Entrou numa sala, você está preso nela para sempre. Recarregou o jogo, agora você volta no começo da fase e tem que atravessar todas as portas novamente, mas só pode atravessar uma porque fodeu tudo. Então, essa era a maneira da Rockstar de, em Manhunt, impedir piratas de continuarem jogando. Até aí, legal, interessante, uma brincadeira legal dos desenvolvedores. Só que tem um grande porém, meus amigos, um grandíssimo porém. De acordo com o Vadi M, e é claro, milhares de análises na Steam, a versão oficial de Manhunt na Steam paga que você vai lá e compra na Rockstar, ela é a versão de Manhunt pirateada. Sem zoeira. Padrão, se você comprar Manhunt agora na Steam, baixar e jogar no PC, a primeira porta que você abrir fechou-se para sempre e você não consegue mais progredir ever. Tanto é que o jogo tem um monte de análise negativa na Steam porque a galera fala o jogo é bugado, não consigo avançar. Sendo que não é bug, é a Rockstar, porca, que fez o upload da versão do jogo pirata sem desativar os sistemas de defesa, sem desativar os sistemas de antipirataria. Olha que absurdo. E aí, meus amigos, muitas pessoas ficaram surpresas em saber uma coisa dessas e falaram caralho, a Rockstar é muito porca, caralho, a Rockstar é um lixo. E aí começaram a questionar, porra, se o Manhunt, que é um clássico, tá com um sistema de pirataria ativo na versão oficial do jogo que você pagou por ele, seu otário, será que outros jogos clássicos da Rockstar também tem isso? E dito feito, o usuário do Twitter, Silent, que é um desenvolvedor de games, e Modder, recentemente foi lá e colocou a teste isso em alguns jogos clássicos da Rockstar da Steam. E ele decidiu dar uma olhada no Midnight Club 2, um jogo clássico de Playstation 2, de corrida, na época que a Rockstar ainda se importava em fazer jogos que não se chamam Grand Theft Auto e Red Dead Redemption. E aí, meus amigos, ele descobriu algo ainda pior do que a versão pirata do Manhunt. Porque a versão do Manhunt é burra. Algum babaca da Rockstar foi lá, pegou o jogo padrão, não, ele pegou o jogo padrão, o pôr na Steam e nem percebeu, nem lembrou que tinha um sistema de DRM, que tinha um sistema anti-pirataria lá. Nem desativou isso, por quê? Porque ele é burro. Mas aqui, meus amigos, aqui é um absurdo, pois analisando dados do executável de Midnight Club 2, ele descobriu o quê? Ele descobriu que o Midnight Club 2, que está atualmente na Steam, disponibilizado pela Rockstar, é uma versão já craqueada do jogo. Olha só esse print aqui, mostra justamente linhas de códigos do executável de Midnight Club 2, está ali, diz colocar o H, Steam, Steam Apps, Common, Midnight Club 2, test, e.exe. E você vê ali que nas linhas de códigos, o que tem ali? Traço, Razer1911, Traço, Razer1911 é um dos maiores grupos de hackers do mundo que fazem craques de jogos. Existem literalmente milhares de games já craqueados pela Razer1911 e eles são famosos por isso. E eles sempre deixam a assinatura digital deles nos jogos, nos arquivos executáveis deles. Ou seja, já que tem essa assinatura específica no executável do Midnight Club 2, logo chegamos à conclusão de que a versão de Midnight Club 2 oficial da Steam que você compra da Rockstar no seu PC é uma versão craqueada do jogo. Cara, isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi, tá? Porque assim... Meus amigos, eu nunca vi isso na minha vida. Mano, vamos lá, tá? Vamos lá. A gente tá falando da Rockstar, uma empresa gigantesca com muitos funcionários, então você quer me dizer que a Rockstar estava com preguiça a ponto de não querer tirar o seu DRM, não quis tirar, não quis... teoricamente fazer o craque do seu próprio jogo internamente, não quis resolver esse problema. E aí foi pro caminho mais fácil que seria o quê? Abrir o Pirate Bay, procurar ali a versão do jogo craqueada e pegar e começar a vender? É isso? Mano... Sério, eu não consigo entender qual a lógica nisso. Porque assim, se tem uma empresa que conseguiria lançar esse jogo de uma forma mais fácil, mais rápida, seria a própria dona do jogo e a própria dona é a própria Rockstar que usou uma versão craqueada. Sabe, não tem lógica, não faz sentido pra mim isso aqui. Cara, é simplesmente inacreditável. É o cúmulo da preguiça isso, sério, não faz sentido, não faz, não faz. O pior é que você passou um termo aqui que eu nem concordo, você falou, eles craquearem o próprio jogo. Mas é que tá a questão... Você entendeu o que eu ia dizer? Eu entendi a lógica, mas é que tá a questão, eles são os donos do jogo, eles não têm que craquear. É só liberar o jogo oficial, eles têm o jogo fonte, eles têm o código fonte, eles têm o jogo in natura. Foi eles que implementaram a porra do DRM, eles se implementaram e conseguem tirar. É só desligar, é só upar o jogo sem o DRM clássico antigo lá de CD-ROM, lembra que tinha que ditar os códigos lá, tipo QY239? É só upar o software sem essa porra, não é difícil. E aí os caras são tão... A Rockstar é tão lixo, a Rockstar é tão preguiçosa que eles não se deram o trabalho disso. Eles baixaram... Eles baixaram Midnight Club 2 craqueado do Pirate Bay, dos hackers aí, Razer 1911, e o parão na Steam pra vender, velho. Mano, mas isso é... É muita preguiça, cara. É muita vagabundagem. E aí no final, você, otário, você vai lá e compra o jogo de boas, né? Você vira e fala, não, gosto da Rockstar, não, gosto do jogo. Vou apoiar os caras. Ao invés de piratear o jogo velho, vou comprar o jogo oficial pra apoiar os caras. Você, meu amigo, tá pagando por um jogo craqueado, tá pagando por um jogo pirateado. Você está baixando um software pirata da desenvolvedora oficial. Meu amigo, isso daqui é muito absurdo. Não, não, isso daqui é muito absurdo. E isso traz pra gente aquele mesmo papo de sempre de que a Rockstar não é mais a mesma, que os caras estão preguiçosos, que a gente tem medo dos próximos jogos. GTA 6 está vindo aí, a gente não tem nem ideia de como vai ser isso, se os caras estão se dedicando ou não, porque vendo essas notícias me preocupa muito. Me preocupa muito. E a grande questão também, né, da preservação de jogos, né? Eu acho que é uma coisa bem importante que a gente sempre fala aqui, que é a questão de que, pô, eu acho que DRM e as empresas se protegerem de pirataria é direito delas, eu entendo, apesar de achar que vai chegar um ponto de que as pessoas vão ficar tão putas e já acontece isso, né? Que você está jogando um jogo ali que tem um denuvo, que atrapalha a sua experiência, porque o bagulho pesa pra caramba no PC da galera, o jogo roda mal, né? E mesmo assim, o jogo não venderia da mesma forma, porque o cara que vai piratear, ele não vai comprar o jogo de qualquer forma, dane-se. Então, será que vale a pena realmente você botar uma barreira dessa, atrapalhar o consumidor que está pagando por isso, porque o jogo vai rodar pior, pra poder fazer com que a galera que está tentando piratear demore mais pra isso? Porque, de qualquer forma, depois de um tempo vai ser pirateado igual, né? Mesmo com DRM ou não, né? É inevitável, né? É inevitável. Então, eu acho que os jogos não deveriam ter. Essa é a minha opinião, né? Também não acho que todo mundo deveria piratear jogos, né? A gente sempre fala isso, se você tem dinheiro, você investe nesse jogo pra poder ajudar o desenvolvedor e etc. Mas o DRM em si, eu acho que atrapalha e a gente vê esses casos bizarros exatamente por causa dos DRMs, né? Exatamente. Cara, isso daqui é absurdo, velho. É realmente uma vagabundagem de grau maior, é uma cara de pau que eu nunca vi antes e é patético, cara. É vergonhoso. A Rockstar, que era conhecida justamente por trazer jogos de ponta, de alta qualidade, inovadores, eles por serem um dos únicos desenvolvedores do mundo que se importavam, sabe, com o consumidor em trazer uma experiência marcante, hoje em dia estão literalmente upando versão craquera de jogo porque os caras não querem ir lá e desativar o DRM deles. Os caras não querem ir lá e desativar o software de segurança deles. É inacreditável. Por isso que, que nem você falou e por isso que, assim como muitas pessoas falam, eu fico com muito pé atrás em relação ao GTA 6. Não tem muita gente hypada pelo GTA 6 falando, não, o jogo vai ser foda e tal. Eu já fico com medo. Eu acho que, na verdade, não vai ser um jogo foda não, cara. Eu acho que GTA 6 é bem capaz de ser uma bosta, tá? Porque se os caras têm esse nível de preocupação com um dos jogos mais marcantes da época deles, né, que foi Manhunt, imagina o que os caras vão fazer com o GTA 6. Vai meter o The Nuvo, vai meter um monte de bosta, o jogo vai rodar mal e foda-se. E se ela vir, cara? E se ela vir? Porque os caras não se importam. É bizarro, mas é a Rockstar de atualmente. A Rockstar que a gente cresceu, que a gente aprendeu a amar, que a gente aprendeu a respeitar naturalmente, morreu, meus amigos. Infelizmente, ela morreu há muito tempo atrás e atualmente só sobrou o quê? A craca. Sabe? Sobrou só um fantasma de um passado esquecido que, infelizmente, não dá mais pra confiar. Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a esse caso absurdo, então, por favor, deixe a sua perspectiva nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do Mundo dos Games aqui na Central e checar os nossos canais pessoais. Os links estão na descrição do vídeo. Enfim, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri